E um pequeno céu para a Terra. Ao olhar para um céu bem estrelado, você já deve ter parado uns minutinhos para observar aqueles inúmeros pontinhos brilhantes tentando ligar as estrelas por linhas imaginárias para formar uma figura. Qual foi a primeira constelação que você conseguiu observar? O céu estrelado muda sua aparência mês a mês, dia a dia, e isso ocorre devido ao movimento que a Terra faz ao redor do Sol ao longo de um ano, proporcionando-nos uma visão diferente das constelações a cada mês. Dessa forma, nos meses mais quentes do ano, podemos observar constelações diferentes das vistas nos meses mais frios. Popularmente, as três estrelas Mintaka, Aunilã e Aunitake são chamadas de as Três Marias. Essas estrelas não formam uma constelação em si, mas fazem parte da belíssima constelação de Órion, um caçador gigante para os gregos antigos. Assim, as Três Marias representam o cinto do gigante. Mas as estrelas que formam uma constelação estão próximas umas das outras? O céu de verão é muito característico nós observarmos três estrelas alinhadinhas, que nós conhecemos por Três Marias. Essas três estrelas parecem que estão realmente próximas umas das outras. Mas, de fato, se nós medirmos as distâncias de cada estrela até nós aqui na Terra, nós vamos perceber que cada estrela das Três Marias tem uma distância diferente. Então, na verdade, é uma ilusão de ótica, uma questão de perspectiva, nós enxergarmos as Três Marias próximas umas das outras no céu. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que a estrela do meio das Três Marias, que se chama Aunilã, ela está muito mais distante do que as outras duas estrelas das extremidades das Três Marias. Mas parece que as três têm o mesmo brilho, aparentemente estão próximas umas das outras e a igual distância de nós. Então, essa questão de perspectiva forma as figuras das constelações. Se nós pudéssemos pegar um foguete, se isso fosse possível, e ir até as Três Marias, nós não iríamos, de fato, chegar lá e não veríamos as Três Marias próximas umas das outras, porque a do meio estaria muito mais distante. E outra característica muito bonita do céu de verão é uma nebulosa que fica lá perto das Três Marias mesmo, que é a nebulosa de Órion. É uma nuvem gigantesca de gases e de poeira, onde se formam estrelas nessa região. Por isso que a nebulosa de Órion é chamada de berçário de estrelas. Podemos observar a constelação de Órion a partir do mês de novembro, quando essa belíssima constelação começa a surgir no horizonte leste. O gigante caçador permanecerá no céu até a primeira quinzena do mês de maio, bem no comecinho do anoitecer, quando Órion já estará se declinando no horizonte oeste. Assim, a constelação de Órion é uma constelação típica do céu do verão, para nós no Hemisfério Sul. A constelação do Cão Maior é outra bela constelação que podemos observar em uma noite estrelada, entre os meses de novembro a maio. Essa constelação sempre aparecerá bem próximo da constelação de Órion. Para os gregos antigos, a constelação do Cão Maior representa um dos cães da matilha do gigante caçador. Nela também podemos observar uma belíssima estrela chamada de Sirius, a estrela mais brilhante de todo o céu noturno. A constelação do Touro também marca o céu do verão. Trata-se de uma constelação facilmente identificável. Basta encontrar um grande V de estrelas com uma estrela vermelha na ponta, seguido por um montinho de outras estrelas que se encontram bem próximas ao grande V. A estrela vermelha na ponta do V é a estrela mais brilhante da constelação do Touro, Aldebaran. O V representa a cabeça do Touro e é composto pelo maravilhoso aglomerado aberto de estrelas, chamado de Íades, ao passo que o montinho de estrelas trata-se das Pleiades, outro maravilhoso aglomerado de estrelas que representam o corpo do Touro e são popularmente chamadas de As Sete Irmãs. Agora que você já conhece um pouquinho sobre as constelações típicas do céu de verão, convidamos você a observar e descobrir mais constelações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL